Ainda ontem, chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mais que fazer com essa dor que me invade, mata esse amor, me mata o ciúme. Com o João Mineiro foram quase 20 anos, foi de 91, de 92 a 2012, deu exatamente 20 anos. Minha mãe foi a maior fã do João Mineiro Marciano, na época, que era do tempo do circo ainda. Então tem uma música, essa música já é do disco que estourou, mas a música não apareceu muito. E eu gosto mais dessa música. Vamos fazer um pedacinho? Nunca na vida vou sair na rua, para desmentir o que você disser. Por isso mesmo diga que eu não presto, pra qualquer pessoa diga o que quiser. Se encontrar amigos, falem que eu errei, e para os estranhos entende. Na hora, uma história boba se faz inocente, diga simplesmente que me pôs pra fora. Só nós dois sabemos a pura verdade, em segredo guardo, vou guardar também. E na madrugada, a gente se amando, me apertou falando o nome de alguém. Que saudade, que romantismo. Programa Viola do Brasil. Olá, Dinal, olá pro pessoal aí. Pois é, é um privilégio estar com meu irmão aqui. Pra quem não sabe, esse cara que me ensinou a dirigir. Uma pós azul, não foi? Uma Kombi 73, né? Eu falei assim, você sabe dirigir Kombi? Ele falou assim, não, vou aprender a dirigir Kombi, então essa é a Kombi que você vai aprender. É o cara que eu aprendi, é a minha vida, dirigir foi uma Kombi azul, depois eu comprei uma igual, né? Foi o Mariano que me ensinou, e eu tenho assim, carinho enorme pelo Mariano, é meu irmão. Eu falo que, é o que eu tava falando pra você antes, né? A gente tava lá embaixo conversando, que amigos são poucos no meio, até você tinha me perguntado. E eu posso falar de verdade, que amigo de coração de verdade que eu tenho no meio do sertanejo, um dos grandes é o Mariano, com certeza. E eu gosto de imitar o João Mineiro quando eu tô junto com ele. Porque o João Mineiro tinha uma segunda dona rasgada, e eu sendo afiliado do João Mineiro, viajei o Brasil inteiro com o João Mineiro Mariano, depois viajei com o João Mineiro Mariano, sendo baterista deles. Também, também. Foi depois que eu entrei pro Alain Ladinho. Eu conheci o Alain Ladinho desse tamanhinho, assim. Era o Nardinho. Era o Nardinho. A mãe dele era a dona da churrascaria que eu cantava, né? E aí, quando ela comprou a churrascaria, eu já cantava lá. E um dia eu cheguei e ele tava lá, tocando bateria desse tamanhinho, assim. E aí, depois, eu fui cantar com o João Mineiro, né? Por eles já serem compadres, né? Ele, afiliado do João Mineiro. E ele foi tocar bateria junto com a gente. Viajou bastante tempo. Esses meninos, esse daqui de azul aqui, ó. A primeira vez que eu estive na casa do Mariano, ele tava no berço, gente. Pequenininho. Ele e a irmã, a irmã que tava na sala, a primeira vez que eu fui lá, no chão. Ela era criancinha de tudo. E ele dentro do berço, dormindo. Esse aqui, ó. O Tônio tá no novo, né, Mariano? Hoje a gente tá entre amigos aqui, ó. Tem uma coincidência muito grande também aqui. Tem o Tony José, né? Que tá presente aqui. Chega pra cá, Tônio. É o Toninho. Ele era o motorista do João Mineiro Marciano. Abriu o show. E ele abria o show. E foi ele que trouxe pra eles gravarem, na época, a música Aline, né? Que era uma versão. É uma versão, né? E aí eles regravaram essa música. E é um estouro até hoje, né? Uma das músicas mais tocadas no Brasil. Então vamos fazer um pedacinho da Aline? Que é um pedacinho da Aline? Que é um pedacinho da Aline? E eu estou aqui e eu chorei, chorei. E o mar só por ti risquei na areia. Pelo lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim A onda mansa, tudo apagou A mesma esperança de te encontrar E eu chamei, chamei a mim que estou aqui E eu chorei, chorei o mar só por ti E eu chamei, chamei a mim que estou aqui E eu chorei, chorei o mar só por ti Chegou o Producar de empréstimos para aposentados, autônomos, comerciantes, agricultores, pedreiros, aviários, sem consulta SPC e Serasa Pegue R$ 10.000 e pague em 48 parcelas de R$ 233 Pegue R$ 30.000 e pague em 48 parcelas de R$ 466 Pegue R$ 60.000 e pague em 100 parcelas de R$ 672 Para compra de casa, sítio, carros e gatos E pagar dívidas atrasadas com o banco Não cobramos taxas abusivas Ligue agora, Producar é dinheiro na mão Pense em um show para o seu evento Pensou? Elton Reis e banda Alegria, descontração, romantismo e uma voz que encanta o Brasil Aniversário de cidade, festa de peão, eventos em geral Elton Reis, agende já Ligue 35-8422-7749 De 30 período Música Música Música